E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje E estamos aqui galera, de volta a Sarração de Amor Doce Vocês sabem muito bem galera como é que é o jogo, não precisa mais que eu explique nada a vocês aqui Vamos simplesmente continuar a nossa saga Pra você que não conhece muito, pode assistir os vídeos anteriores dessa série aqui Que estão no canal para descobrir a maravilha galera, que é esse jogo né De pegar rapazes bonitos, ok, que sensacional Vamos lá então agora voltar aqui para a cidade e dar uma chegadinha no colégio Vamos lá chegar no colégio, é isso aqui, loja de praia, isso aqui é novo né Isso aqui é novo agora eu acho Isso aqui recentemente foi alterado aqui, adicionado ao gameplay até onde eu sei Temos aqui várias tranças longas, caros isso aqui galera Meu Deus do céu, como é que pode isso? Mas tudo bem, deixa eu testar né galera, testar eu acho que não custa nada, vamos lá então colocar aqui Meu Deus do céu, eu virei a Rapunzel galera, por que isso? Não sei Então sei que eu não vou comprar essa desgraça aqui né, só queria testar mesmo, muito caro isso O custo benefício agora é um absurdo isso aqui Vamos voltar então a cidade e dar uma chegadinha no colégio Para você que está estranhando minha voz um pouco esquisita que eu acabei de acordar galera Acabei de acordar aqui, eu estou tocando a voz ainda de drogado quando você acorda O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Deixa eu ver aqui, meus objetivos que eu não sei o que eu concluí, o que falta ser concluído Converse com os alunos para encontrar a maneira de se ligar de Embraer Ok, eu tenho que conversar com os alunos galera Não sei quais eu já conversei né Para me ligar com as que eu tenho que conversar agora Mas vamos dar uma geral aqui na escolinha e ver o que acontece Vamos dar uma chegadinha aqui no Grêmio Vamos ver se o Nathaniel, lembrei dessa vez hein Aleluia, ok, Nathaniel, já lembrei de alguém agora hoje Isso, eu estou orgulhoso de mim mesmo né Não sei se vocês estão, acho que não De mim né, mas eu estou orgulhoso de mim Se você se envergar de verdade me conte tudo, eu sou do tipo curioso Ok, tanto tipo escroto Mas a galera aqui nos comentários De novo cara, eu acabei de ver aqui atrás agora A galera disse que eu tenho que investir em você Depois que o nosso amigo do biscoito vazou Você é o mais legal Eu não sei porque, mas o povo disse O povo disse nos comentários Que eles preferem você depois do carinha do biscoito Olha só Salatiel, você está na boa aí né Esse aí é Caxiel na verdade Ah, lembrei também galera Estou lembrando de tudo agora Vamos lá então para onde agora Que está confuso esse negócio Eu quero chegar em alguém aqui Galera, mas está meio embaçado hein Está meio embaçado esse negócio Tem que falar com todo mundo Segundo o jogo aqui me explicou né Subiu os objetivos Converse com os alunos para encontrar uma maneira De se vingar de Embry Qual o aluno que falta conversar galera Ih, qual o aluno que falta conversar aqui Será que não tem nenhum item que eu possa encontrar Não pariu em nenhum sentido né Eu acho que não Eu acho que não faria qualquer sentido isso aqui Claro, vamos voltar então a ginato Não tem ninguém no ginato Vamos lá Ai meu Deus Ai caraca Eu quero ver outra pessoa Não quero ver você Seu filho da mãe Ai caraca Isso aqui hein galera Meu Deus Caraca, não vou encontrar ninguém não Não vou encontrar ninguém galera Aqui hoje Eu vou ficar aqui Andando para lá e para cá Feito um idiota Tudo bem que Essa é a lógica do jogo né Andar para cá e para lá Feito um idiota Eu estou ciente Mas Mais do que o normal né galera Vou andar para lá e para cá como idiota Mais do que o normal O que é isso? Não tem nenhuma outra coisa Não Outro caminho aqui Escondido A entrada para a câmara secreta do Harry Potter Aqui em algum lugar Ok Não 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 galera Não tem Que bagaceira é essa? É eu não tenho o que fazer aqui Não sei nem por que eu estou fazendo isso aqui Corredor principal Ginásio Clube de jardinagem Toda vez galera Eu só encontro O fucking Castiel Só isso Como é que pode esse negócio? Como é que pode isso? Ok Tem alguma coisa aqui Não muito esclarecida galera Diante de nós né Tá claro isso Se você se vingar De verdade Me conte tudo Eu estou curioso Ok Ok Aleluia galera Achamos alguém Como é que pode isso demorar tudo? Ah meu Deus Estava procurando Eu estava procurando alguém De novo Eu acho que você está passando muito por aqui senhorita Eu estava procurando alguém Sua velha cenária safada Só sei que não aparece ninguém nesse colégio mais Cadê os alunos daqui? Foi todo mundo raptado? Chegou um cara maluco E matou todo mundo aqui nesse colégio Você vê que não tem ninguém nesse colégio mesmo Só tem eu e três pessoas Tem eu, Ambre As duas meninas que ficam do lado dela Que não falam nada Tem o Castiel O Nathaniel E acabou Não tem uns carinhas aí a mais galera Mas não é muita gente ainda bem Ok 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 Galera Grande conversa aqui Tivemos com a velhinha sem nariz Essa eu sei que eu não encontrei ninguém ainda Aí chegou nosso amigo aqui De cabelo vermelho Com o mesmo texto Das outras 32 vezes que eu encontrei ele Ok carinha revoltado Vamos voltar então aqui pro corredor principal Caraca Tem alguma coisa que eu estou esquecendo aqui Não é possível Não é possível Tem algum tipo de ordenação aqui Tem algum tipo de guia Que eu deveria Seguir Que eu não estou seguindo Sala de aula Ah Encontrei alguém Encontrei alguém Encontrei a peitudona aqui de novo E aí peituda Me dá uma ajuda aí né Me dá uma ajuda Que o dragueço de hoje está embaçado Eu tenho uma ideia Verdade? E qual é? Eu quero objetividade aqui Como eu sei que a Ambre é super fã de moda Eu tenho certeza De que ela ficaria bem zangada Se você viesse para a escola Com as mesmas roupas dela Ok Você deveria tentar E como é que eu vou adivinhar Esse tipo de informação? Está certo Eu vou tentar Não tenho nada a perder Valeu Eu acho bem fraca como ideia Mas enfim Vou tentar Obrigado Não Primeira resposta Não é claro Porque a outra resposta Caguei para você Foi uma péssima ideia Tudo bem que pode ter sido uma péssima ideia Tudo bem Mas Eu acho que da lógica do jogo Não é nem uma péssima ideia de fato Então vamos responder aqui a primeira Está certo Eu vou tentar E sai da minha frente Beleza De nada Bom Agora eu só volto fazer umas compre Ih Caraca Compre a mesma blusa Colar e bolsa de hambre Na loja de roupas Depois vista tudo Ih Deixa eu ver os meus objetivos aqui Deixa eu ver Compre a mesma blusa Colar e bolsa de hambre Na loja de roupas Depois vista tudo E retorne para a escola Como é que eu vou saber A mesma Blusa Colar e bolsa Da hambre Eu não registrei isso Quer dizer Eu não registrei Enquanto noob gamer Talvez a personagem Essa aqui maravilhosa Com cara de funkeira Tenha registrado isso Mentalmente Vamos lá então Na lojinha Eu acho Vamos lá na lojinha Cadê a lojinha Joalheria Loja de roupas Agora vamos comprar Roupas de hambre Não sei Aí complicou tudo Eu não faço a mínima ideia Do que seja Que roupa de hambre O que não é Não sei mesmo Ok Eu não faço a mínima ideia Ok Muitas roupas Aqui Talaléu Talaléu E eu não vou comprar Na suposição Talvez Tenha alguma dica Na escola Será Para descobrir Qual tipo de roupa Porque de outra maneira Não existe a mais remota Possibilidade De eu conseguir aqui Relembrar as roupas Que a hambre utiliza Sobretudo Se não tiver Nenhum tipo de dica Vamos lá então Voltar para o colégio Aqui galera Mais uma vez Na escola Switch É Mary's Vou mudar uma geral Por aqui Ok Ah Agora Tenho que virar mais uma vez Vamos registrar aqui Vamos ter uma foto O que você está fazendo aqui Esqueceu de me dar alguns dólares É isso Fugir rápido Bom Eu acho agora Que com esse avistamento Aqui Eu vou ter uma noção Das coisas que ela tem Isso é positivo Vamos fugir rápido Aqui então Da Ambrose E vamos voltar aqui Ao pátio Sei lá Ah De novo É a mesma Besteira toda vez Vai Vai sentar No topo de Ok Beleza Beleza A caixa é muito chata Agora Hoje ele está Particularmente Mais inútil Do que de hábito Ok Vamos lá Então Voltar Ai galera Parece um tipo de encosto Sabe aqueles encostos Que você tem que ir na macumba Para tirar depois É ele hoje Ele hoje está embaçado Vamos voltar para cá Sei lá Para o ginásio Ok Você encontrou na loja Uma mesma roupa da Embra Tenho certeza que combina contigo Terminar a conversa Eu não sei qual é a roupa da Embra Querida Como que eu faço para saber disso Ok Eu vou lá e digo Ah não Na loja aí Ah tá Ok O que você está fazendo aqui Esqueceu de me dar alguns dólares Não tem como Tem alguma maneira galera De eu realmente ir até lá Ela está aqui agora fazendo O momento Pressão psicológica Na minha pessoa Eu tenho que realmente ir na loja Olhar as roupas da Embra E registrar Né Assim Opa É isso Comprar lá e voltar É isso que eu tentei fazer É sério Ok galera Eu estou começando a achar que sim Como é que eu vou fazer isso aqui É Será que eu tenho que tipo Não faço a mínima ideia galera Não faço a mínima ideia Ela usa Uma roupa Cor de salmão Um colar azul gigante E uma calça jeans azul Tá Né Perfeito Vamos lá então na cidade agora Vamos lá na loja Ih Meu celular está tocando Mas está perto hoje Então Eu posso desligá-lo aqui mesmo Muito bom Olha só que maravilha Ok Cala a boca É celular Que eu estou aqui Num momento muito importante Da minha existência Vamos lá então Ver aqui Galera O que é isso Camisetas Blusas decotadas Essa aqui Que ela usa E quanto custa isso Quinze Deve ter um jeito Mais fácil né galera Do que ir comprar As roupas mesmo Será que não tem um jeito Deixa eu ver aqui Cadê calça Cadê as calças Calças A calça Capri Preta Detalhe Laranja Como é Que um ser humano Do sexo masculino Consegue Não sendo homossexual Identificar Esse tipo de padrão Ok galera Ai ai Vamos lá então Sei lá Não é possível Acho que deve ter uma maneira Mais fácil De fazer isso Deve ter Vou comprar uma blusa Decotada cinza Vamos testar ela Para ver Não era essa A roupa que ele usava Era essa Deixa eu testar essa outra Também não é essa Abrega essa não né Deixa eu ver aqui Não tem alguma A loja das roupas Da Embry não Assim Bem vindo A loja de roupas Ok Tem alguma roupa Assim em geral Acho que eu não usava Um vestido não Agora Deixa eu testar aqui Também não Não usava vestido Com certeza Esse aí eu estou Ciente né Era uma camiseta Ali qualquer Não vou conseguir Agora decifrar Esse mistério Da humanidade Como conseguia Essa roupa Vamos voltar então Os meus objetivos Mais uma vez Para ver se eu consigo Alguma iluminação Comprou uma blusa Colar e blusa A mesma blusa Colar e blusa Bom ela está lá né No colégio ainda Porque eu parei Eu parei Teoricamente Justamente para Conseguir Verificar o visual Dela Identifiquei Aqui A bolsa Branca E o colar Esse azul Acho que esses dois Eu vou me lembrar Acho que esses dois Eu vou me lembrar Sim galera Um heterossexual Conseguirá Identificar o padrão Não sei Mas vamos lá Cadê Espera aí Deixa eu voltar Na loja Calma aí mulher Deixa eu voltar Aqui na lojinha Cadê os colares O daquilo de colares Aqui Cadê o colar dela Ah Colar Ambre Azul Turquesa Aqui Facilita um pouco As coisas Quando está escrito Colar Ambre As coisas Ficam facilitadas Eu tenho que admitir Isso Ok Vamos comprar Quanto é que custa 18 contos Vamos comprar Isso aqui Vamos comprar Ok Mas eu tenho que me vestir Depois com essas roupas Também Ah Isso aí Não vai ser um problema Não Então vamos fazer O que Cadê Já falou Blusa Cadê as blusa Blusa Só tem camiseta Aqui Blusa Toda cortada Blusa Aqui Essas são blusas Aqui dá as blusas Tudo Tem que procurar Blusa de embre Não tem como colocar Um google aqui Não Vou botar Blusa embre Encontrei Tristemente Ok O que Está no primeiro Também Blusa caída Blusa caída No ombro Laranja Blusa de Mangalilás Bom A outra Tem o nome Da outra Então vamos tentar Procurar pelo nome Túnica Blusa colar Blá 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 Ok Cadê Vamos ver No ultimo Galera Vamos lá Fazer o caminho Aqui Diferenciado Dessa vez Camisa 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 Não é aqui Suéter Também não Camisa Gótica Esse vai ser interessante Mas Não é isso Que eu vim buscar Top cruzado Amarelo Ok Blusa violeta Top cruzado Blá 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 Só falta No primeiro Momento Eu não ter visto Onde vira Está Né Galera Blusa Cisa Está em falta A roupa Da ingressa Blusa Amarela Brusa 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 Preta O que Tem mais Aqui Meu Deus Tá difícil Tá difícil Como é que pode isso Ah tá aqui Encontramos Finalmente Eu já tinha passado Por isso aqui Mas não tinha visto Vamos lá Então fazer um teste Aqui Né Parece mesmo Parece Vamos comprar Então Vamos comprar Então Lá se foi Para o meu AP Galera Essa roupa Aí E falta o que Era o colar Boa Nubica Pra você Ótimo E moda Não lembra De nada Ok Vamos lá Agora vamos lá Escola Suíte Horrores Cadê ela Aqui A melhor Dos meus objetivos Que é mais Produtivo Blusa Colar E bolsa É Eu comprei o colar E a blusa Então falta a bolsa Parabéns Vamos lá Então De uma chegada Na loja de roupas Mais uma vez Ok Blusa Colar Bolsa É isso Vamos lá Ok Galera Cadê as bolsas Carrega aí Bolsa Tá aqui Por que que a bolsa E o colar É o primeiro E a camiseta Não era É pra ter um desafio O desafio do gameplay O desafio hoje É gastar meu dinheiro Esse é o desafio De hoje É isso Eu economizo aqui Sou a menina Na galera Que preza Pelos seus bens Aí o jogo Ficou me obrigando A ficar Gastando mais Do que o necessário Isso é uma coisa Muito triste Vamos então Colocar a roupa Aqui da Embry Infelizmente Porque a missão É essa Vamos lá Então Vou tirar Os meus colares Maravilhosos Aparentemente Tem uma maneira De despir os colares Rápido Ou nem tem Como fazer isso De uma vez É bom Acho que vou ter que Tirar um por vez Vou ter que Desselecionar Os colares Todos aqui E usar só O colar chato Que a Embry Me deu Ok Beleza E o que mais Que falta Falta A bolsa Isso Vamos lá Cadê a bolsa Aqui Cadê Acho que no mais Eu não preciso mudar Nada não Galera É Vamos lá Beleza Beleza Assim tá bom Assim tá bom Vamos confirmar Aqui Confirmou Carregou tudo Aí Estamos agora Galera Sócia Da Embry Porque estamos com a mesa A roupa que ela Vamos lá Então agora Fazer inveja Aqui A ela Ok E o problema É que eu vou ter que Ir e voltar Né Agora Né Aqui Ah não precisei não Mas espera aí Que roupa é essa Ah conseguimos Galera Concluímos essa quest Está vendo Investi o que Investou do meu dinheiro Com algumas roupas Ok Galera Que vingança Que vingança Sensacional De você se vestir Com uma pessoa Muito interessante Isso Ok É uma vingança Muito Tenebrosa Né galera Uma vingança Ali com Muitos check-ins De crueldade Mas são os mesmos Acessórios A mesma roupa Que uso Pois é Tinha escrito lá Na loja Inclusive Né Felizmente Pra mim Porque eu nunca Identificaria De outra maneira Pois é Eles não são lá Grandes coisas Hein Ok Haha Ela ficou Muda e parece Zangada Eu acho que Atingi meu objetivo Sinto muito Em te dizer isso Mas essa roupa Não fica legal Em você Como fica em mim Ok Tô com Quanto de moral Agora Ah Não tem como Aumentar mais a moral Hahaha Você está tão desesperada Por estar fora de moda Que seja obrigada A copiar meu estilo E bom gosto E aí Se você não me diz nada Ora Não se preocupe Se você me pagar bem Eu posso Posso até pensar Na possibilidade De tirar algumas Rolações de moda Não Isso não vai ficar assim Preciso achar outra Ah não É sério mesmo Que eu vou ter que achar Outra idiotice Pra tentar me vingar Da Embry Meu saco Deixa eu voltar Então lá No meu apartamento Aqui né E renovar Minha roupa maravilhosa Pode ser até essa né Não sei Vamos lá galera Vamos lá Que eu quero minha roupa Aqui mais interessante O que é que eu tenho aqui Aliás de roupa mesmo Que eu já tento esquecer tudo Vamos botar Essa aqui Essa aqui é a que é boa Galera Essa aqui é a boa Depois dessa A gente coloca A calça Essa calça preta aí Aleatória Pronto Eu gostei mais dessa Acho que eu tava usando Essa outra antes né Acho que sim A mesma coisa galera Quase Pra ser bem sincero Ok O sapato tem o que aqui Tem esse All Star Tem isso aqui Acho que isso aqui Combina mais Pronto E vamos lá Tem umas boinas aqui Bem loucas Então tem uns acessórios Aqui ó Tanto eu vou colocar Uma coroa de rei Galera Por que não né Por que não Eu sou o rei dessa bagaça Vou colocar um azul aqui Pra fazer contraste né Com o verde Cadê o verde Dá quase a mesma coisa Beleza Vou colocar o azul aqui Pra contrastar Cadê meus acessórios aqui Peruca Não Pera aí Jaqueta Também não Tem jaqueta? Tô vendo jaqueta não Não tem jaqueta não Ok Ok Roupa íntima Meias Meias Sapatos Cadê? Tá aqui né Ok Colares e acessórios Pronto Agora Agora sim Tá perfeito Tem alguma outra coisa aqui Ah tem aquele sapato Esquisito Onde é que vai Isso aqui galera? Ah isso aqui Vai na bolsa Ah posso posicionar O meu acessório Posso? Posso assim como? Ah caguei né Vamos agilizar aqui Ok Tem alguma outra bolsa De opção inclusive? Hum Tem outras bolsas aqui Tudo meio igual na verdade Vamos ficar com a bolsa da Embry Galera mesmo Pronto Alguma coisa dela Ficaremos ainda com Ok E o resto Vai ser o que? O resto é isso aí Não vai ter mais resto não Mude a aparência Deixe todos os apaixonados Foi isso que eu consegui Galera agora com certeza Essa aparência aqui é apaixonante Beleza Vamos lá então Estamos aqui Ó tem um item aqui voando Vem cá item Vem cá Pegamos aqui Um premium colar Mary Magdalene azul Ok Cadê o colar? Inclusive esse colar parece bom É pra ser utilizado Aparece muito Com o que eu já estou utilizando Então vou deixar aí de boa Vamos lá então Voltar aqui pra cidade Galera mais uma vez E vamos dar uma chegadinha Lá na escola Vamos voltar a dar uma chegadinha Aqui na escolinha Qual o meu objetivo? Agora nenhum Deixa eu ver Ah tem que encontrar outra maneira De se vingar de Embry Ok E recuperar meus 5% de moral perdidos Tudo bem né Vamos lá então Voltar aqui Vamos voltar Vamos voltar a escolinha Olá Vou falar com a menininha E aí você tentou? Sim sua ideia foi muito ruim Não deu em nada A não ser me humilhar Caraca Não tem galera Como você saber nem remotamente O que é que é ideia ruim O que é que é ideia boa Aqui Porque todas as ideias Parecem ruins né Mas Ela pode ser boa Dentro da lógica do jogo Porque a lógica é tão maluca Que Enfim Eu fiz mas Eu fiz papel de bobo Ela quase não deu bola Oh desculpe Não é realmente uma especialidade Fazer esse tipo de piada Então o que você vai fazer? Vou procurar outra ideia Eu acho que não faço mais parte do plano então Não seja muito Não seja muito mal com ela Viu? Ok Terminar a conversa galera Eu vou matar ela Vou pegar aqui um 3 oitão E dar no meio da testa dela É isso que eu vou fazer Você ainda não falou com ela Não é isso? Ok Eu não cliquei em nada Bom Pra falar a verdade Não Desculpe Eu tenho que achar algo Pra fazer com a sua irmã Pagar na mesma moeda Sabe Eu quero me vingar Da sua irmã Olha Você não quer me ajudar A dar uma lição Na sua irmã? Vou botar a opção 3 Você quer dar umas palmadas? Não né querido A coisa aqui Não é violência Pelo menos Não porque o jogo Não me permite Mas não Eu não quero me vingar Você quer vingança? Não é um pouco O bobo querer agir com ela Querer agir com ela Como assim? Mal construída essa frase aqui Quero fazer pior do que ela Ok Isso pra nada de muito ruim Claro Bem aparentemente A administração não faz nada Então vou me virar sozinha Vamos colocar do meio Galera aqui Hum Eu posso tolerar esse tipo de coisa Você sabe Você não é obrigado A ficar sabendo Hum De não sempre As coisas são tão evidentes Primeiro eu vou falar com ela Certo? Eu prometo Se ela não der importância Eu te ajudo a armar um plano light Ok Está certo Um plano light Beleza galera É um plano que Não vai me deixar Engordar Deixa eu voltar Então se virou Da patricinha Não Eu não tive Nenhuma brilhante ideia No entanto Não é nada complicado Se você tiver alguma ideia Eu aceito hein Sei lá Nem parei para pensar nisso Tenho certeza Que um malandro como você Tem várias ideias Não tem mesmo Uma ideia miudinha Vai por favor Vou botar a primeira Não Agora a segunda é mais legal A segunda é mais legal O que está reduzindo cada vez mais São as podas mais legais Não é para responder as mais legais Não é para responder as mais chatas Você realmente acha que o gasto O tempo fazendo malvado Como você disse É justamente o seu papel No jogo inteiro Esse seu papel É fazer a cara Do homem misterioso escroto Que não dá importância Para ninguém Mas vai dar importância Para a personagem Então ele cria assim Um vínculo afetivo Com a personalidade das pessoas Que gostam desse tipo De homem misterioso Que teoricamente Não gosta de ninguém Mas que na cabeça Das pessoas Vai gostar de você Especificamente Porque você é especial É um delírio coletivo Da feminilidade Constante Inclusive Você Ok galera Mas depois dessa análise aqui Freudiana Pseudo intelectual Vamos lá então Continuar Por que você não fecha o armário dela Coloca algo que ela odeia E pronto Ok Fechar o armário Em relação ao lance Que ela morre de medo Ai 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 Eu não conheço a Embry Nem me importa Se vire sozinha Dovo objetivo Encontre uma tinta e spray E use para se vingar Blá 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 Ok obrigado Deixa eu ver aqui O meu objetivo Serotinho né galera Beleza Opção deu certo Encontre uma maneira de se vingar De Embry Encontre duas maneiras De se vingar de Embry Faça de duas Encontre uma tinta e spray E use para fechar o armário Eu encontrei uma maneira né Eu tenho que Fazer a outra Quer dizer fazer essa agora E depois procurar uma segunda Para completar o objetivo Mas ok Ok A cidade Vamos voltar então Não vamos voltar A escola aqui direto Eu esqueço desse botão As vezes Que ele existe Na verdade Eu nunca te perguntei Mas a Embry Não te provoca também não Não muito Acho que ela escolhe Suas vítimas com cuidado Ok Que bom saber né Galera que Eu sou especial Além disso Nos conhecemos há muito tempo Isso influencia Entendi Beleza galera Beleza Vamos voltar aqui Para o corredor principal Voltar para onde Para o Grêmio Para ver se o Nathaniel Ali já bolou O novo prêmio Acabou Galera acabou aqui Acabou Os nossos PP's Nossos PP's Estamos em Pokémon Nossos P.A.s Galera acabaram aqui E com isso então Concluiremos Os trabalhos por hoje Deixa eu voltar aqui Ao meu AP Mais uma vez Porque é isso galera Tudo bem que hoje Foi meio escroto Porque até eu começar A fazer alguma coisa No início Até eu achar O plano lá Com a menininha Para eu conseguir Fazer a mesma roupa Que a Embry Demorou um tempasso Demorou ali A metade dos meus PP's Quer dizer Meus PP's de novo Dos meus P.A.s Eu gastei Apenas para descobrir Qual era o plano Que era vestir a mesma roupa Da Embry Vê só que sacanagem Mas tudo bem galera Então é isso Mais um episódio aqui Épico né galera Onde conseguimos A inacreditável façanha De nos vestirmos aqui Com a Embry Mas não deu muito certo Vamos ver se dará No próximo capítulo Vamos ver se conseguiremos Humilhá-la Num plano de vingança Muito cruel E impiedoso Como tentamos fazer Aqui hoje né Mas não conseguimos Grande sucesso Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Se gostaram Vocês já sabem né Galera Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso ajuda demais A divulgação do canal E eu agradeço E se não estiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho trazer aqui No canal do BK E do próximo Episódio Tentaremos então Para o que eu estava aqui Já tinha em mente Das vinganças Encontre uma tinta spray E use para pichar o armário Isso é bem politicamente incorreto Né jogo Você pichar o armário Da instituição de ensino Não é uma boa lição Para as crianças Mas ok É isso galera Um grande abraço E fui